As buscas pelo adolescente que se afogou lá na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, se encerraram mais cedo justamente por conta da chuva. As condições climáticas prejudicaram o trabalho do corpo de bombeiros que retornaram para a base um pouco antes do previsto. O repórter Carlos Dourador conta para a gente como foi esse terceiro dia de buscas a Vitor Hugo, de 16 anos. Na imensidão do mar da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, um objetivo direciona as equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, encontrar Vitor Hugo. O adolescente, de 16 anos, se afogou no último sábado e desapareceu na água. Segundo o órgão, as buscas são concentradas em toda a extensão das praias, perto de onde ocorreu o afogamento. Todos os olhares estavam voltados para o mar. Além da angústia, a fé de que o adolescente será encontrado também acompanha a família. Senhor Jesus, toma os nossos corações. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Segundo os bombeiros, o mar está menos agitado, condição que facilita o trabalho que começou com o clarear do dia. Além dos guarda-vidas, a operação conta com mergulhadores especializados em resgate, quadriciclos por terra, motos aquáticas, botes e drones. Até um helicóptero foi utilizado no dia do desaparecimento. A família de Vitor Hugo acompanha incansavelmente as buscas. Eles vieram de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Do posto dos guarda-vidas, a mãe do adolescente aguarda a flita por alguma resposta sobre o único filho. Como já tem três dias, eu não acredito que ele esteja aqui, mas, como coração de mãe, eu não acredito que ele está por aqui. Meu filho não sabia nadar. E eu acredito, vou ser bem sincera para você. Eu acredito que, mesmo se ele soubesse nadar, ele não ia viver. Porque, assim, Deus é dono da vida. Ele dá e ele tira. Então, assim, eu já vi coisas muito piores. E as pessoas sobreviverem. A única coisa que eu tenho pedido a Deus esses três dias é que ele me devolva. Para mim, me despedir do meu filho. Só isso. O terceiro dia de buscas foi marcado também pela solidariedade. Muitas pessoas fizeram doações de água e alimentos à família que está acampada na orla da praia. Toda ajuda é bem-vinda. Quem também decidiu ajudar na operação foi Leandro. Ele é operador de drone e disponibilizou o equipamento para que os agentes tivessem também essa maior visibilidade aérea. O drone tem uma capacidade de cobertura, óbvio, limitada, porém, com uma visão ampla dos objetivos, das áreas a serem rastreadas, vasculhadas. E com isso a gente consegue ter uma comunicação com os bombeiros e promover uma mobilidade, um deslocamento e a localização de possíveis evidências. A equipe de guarda-vidas do município de Búzios reforçou o trabalho de buscas com quatro agentes e se disponibilizou a ajudar no que for preciso. Nós viemos com quatro guarda-vidas de armação dos Búzios para estar dando suporte aqui para o Corpo de Bombeiros Militar de Macaé. E nós viemos para dar um apoio e tentar, junto com eles, achar o corpo desse rapaz aí, desse adolescente e amenizar um pouco mais o sofrimento da família. O mar aqui é muito imenso, tem uma expansão muito grande. E está parado aqui, então a gente queria mais que expandesse um pouquinho mais. A gente pede ajuda porque a família está desesperada, que já é o terceiro dia. A gente trabalha, a gente somos do Rio, minha irmã que mora aqui com a minha mãe, com meus pais. E a gente pede ajuda, que quem puder ajudar os empresários que tiver um bom coração, que puder botar um jet ski, uma lancha para ajudar a família a procurar. O Vitor Hugo é o único filho da minha irmã, então tem sido muito doído para a família, para ela, tem sido muito dolorido. E está muito demorado isso para a gente estar matando a gente. No dia do afogamento, o Vitor Hugo estava na praia com outros dois amigos. Eles decidiram vir ao local se refrescar depois de uma partida de basquete. O mar estava bastante agitado e com muitas valas. Apesar da sinalização com a bandeira vermelha que alertava para o risco de afogamento, os adolescentes decidiram entrar na água. Assim que perceberam que os jovens se afogaram, os guarda-vidas iniciaram o resgate. Eles conseguiram alcançar os outros dois amigos. Quando estavam perto de Vitor Hugo, o adolescente afundou e desapareceu. Todo mundo está nos ajudando, está nos acolhendo, meus pastores. Tem sido muito solícito. Minha família, vieram todo mundo do Rio para cá. Está todo mundo comigo. Mas assim, a única coisa que vai me confortar agora é eu ver meu filho, é eu tirar ele daí. A mãe do adolescente conta que eles deixaram a Baixada Fluminense e se mudaram para Macaé, com o objetivo de ter melhor qualidade de vida e segurança. Gleice e o filho faziam planos para o futuro. Eu não tenho como explicar para vocês a dor que a gente está sentindo, porque é o nosso único filho, como eu falei para você. Ele tinha 16 anos. Esse ano ele concluiria o segundo grau. Ele nunca repetiu. A gente já estava conversando sobre a faculdade que ele faria ano que vem. Aí ele falou, poxa mãe, mas eu estou tão novo. O futuro dele era o basquete. O futuro dele era o basquete. Ele veio para cá e ele se apaixonou pelo basquete, pela altura que ele era alto. 1,90, né? É praticamente 1,90. Então assim, ele se dedicava ao máximo a tudo que ele ia fazer, ele fazia com intensidade. Semana passada, na feriado de carnaval, ele fez a gente conhecer uma sorveteria muito famosa que tem aqui. Foi através dele, ele trouxe a gente. Então eu vim aqui, comprei o sorvete que ele gostava. Ele comeu. Parecia assim, realmente era uma despedida. As buscas estão previstas para retornar na manhã desta terça-feira. Então eu vou fazer o sorvete que ele ia fazer.